Bom dia, bom dia, minha rapaziada! Hoje, quinta-feira, dia 20 de junho de 2019, a gente tá indo pra Rael do Cabo, porque hoje é feriado, vamos passar o feriadão lá. Gente, não, nós estamos indo. Estamos indo eu, o meu pai, no caso, o seu Roberto Levi, Eliette Levi, Amanda Levi, e no outro carro estão Rafaela, Igor e Victor, no caso, todos os Levis também. A gente tá indo pra Rael do Cabo, a gente alugou um APzinho lá, e eu pretendo mostrar tudo isso pra vocês aqui no meu vlogzinho, não sei se vai dar um episódio, dois episódios, acho que pode ser três episódios por temporada. Então é isso, tô levando todos os acessórios da GoPro, vou entrar com a GoPro no mar, vou botar a GoPro na cabeça. Um detalhe, isso enquanto ele tá sóbrio. Pô, nunca fiquei doidão na minha vida, cara. Quem já me viu doidão aqui? Eu! Estamos saindo agora, são 10 horas da manhã em ponto. Segundo o Waze, a gente vai chegar lá meio dia e meia em ponto, duas horas e meia de estrada. Vamos junto, vamos lá, vamos pra estrada. Vem! Em menos de uma hora de viagem, a gente tem que parar o carro, porque tem um cara aqui, ó. O que que tá acontecendo, Vitor? O cara tá esvaino em merda. O cara tá com dor de barriga, tá com piriri, o famoso pirirex. Não, mas é bom, né? Aí, ó, deu merda. Não, pô, vamos lá. Eu vou consumir o meu fã, meu. Ah, tu vai consumir, cara? Deem um oi pro meu vlog aí, por favor, pros meus inscritos. Oiê, tudo bem? A gente tá precisando de um sol, né? Mostra o seu também, mostra a cor aqui também, né? Olha só, aqui, ó. Não foge muito, né? É. Dá conteúdo. Cadê o óculos? Eu esqueci o óculos, tá muito solto. Nós vamos comer agora a coxela do passo, da piranha, picanha? Da piranha, mãe? Tá vivo? Podemos dar prosseguimento à viagem? Tá levinho, meu doutor. Galera, chegamos aqui no apartamento. Já são uma e meia da tarde, a gente pegou um trânsito, mas chegamos bem. E, sinceramente, olha esse visu. Olha só. Aí, sensacional. Eu vejo a hora de estar ali, dentro da água, com vocês, claro. É o seguinte, a gente vai descer pra almoçar agora, porque tá todo mundo morrendo de fome. Já estou com a minha vestimenta de banho. E a ideia é almoçar e dar um tibum na praia pra curtir essa maravilha. Partiu. Vamos pro almoço. Olha o que tá acontecendo aqui, ó. Meu Deus. Fala que se dá frita. Beijinho. Beijinho. Vamos postar a corrida pra ver quem chega primeiro? Aí, tem a galerinha legaliz ali, que eu tô sentindo vir no Nath Hoots do lado da gente. O nosso é aquele lá, ó. Galera, eu vou desligar, porque eu preciso dos dois braços pra revezar aqui. Claro, põe. Salve, salve. Chegamos. Olha quem tá aqui comigo. Vamos lá? Você não vai não? Eu só gosto se você for. Não, vem. Vamos fazer esse reconhecimento. Ah, poderia estar mais difícil. Eu adoro praia, piada. Eu adoro praia, piada. Eu adoro praia. Puta que pariu, bola demais. Olha só, o que tá acontecendo aqui é um momento raro. Olha aqui, quem tá aqui na água. Em pleno inverno, meu. Tô louco, bicho. Dá muito medo do tubarão. Olha aqui quem tá na água. Rafaela Suter. Olha quem tá na água também, ó. A mantinha piroca. Tchau, dá tudo isso. A prancha. Cuidado do tubarão vai te pegar. Tum, 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 tum. Vai, não vai. Ai, que susto que ele veio. Ai, que susto que ele veio. Caraca, meu peito. Mandei meu cavalo. Caraca. Ó, vai se lá se salvou. Aí, olha quem tá aqui na praia. Ah, rapaziada, olha como é que tá esse pôr do sol. Irado, né? Tamo acabando aqui a nossa estadia na praia. Apareceu um andarilho aqui, ó. Um andarilho, ó. Aí, a galera tá apaixonada no cachorro. Já até batizaram o cachorro. Chamaram o cachorro de Vinícius Júnior. E... Daqui a pouco a gente vai voltar lá pro prédio, ó. Vamos fazer um churrasquinho na varanda com a churrasqueira elétrica que o Igor trouxe. Aí eu vou mostrar pra vocês. Vou tentar mostrar todos os detalhes, beleza? Vamos partir pro churrasco? Então, vambora. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Vambora que eu vou beber é muito agora. Ih, vai checho, menina. Anda aí. Olha que idiota. Olha, vambora, cara. Olha, o cara corre. É verdade. Dá a mão aí, gente. A galera ali, deve estar pensando assim. O que essa galera... Não, fumou não. Que ácido que essa galera tomou. Essa galera tá tomando um doce. Que ácido é esse? Aí, pagar mico na praia é foda, viado. É, rapaz. É, vai arraiar a maneira aqui, mano. Oi, tá tudo filmado. Tá tudo filmado. Tá tudo filmando. É, ela não pode dizer que não, vamos. Essa foi pra você, mãe. Tá saudade. Bem-vindo ao jogo, não adianta reclamar. O sol bate na porta, mas não vai me acordar. As noites são mais longas do que os dias que sofri. Já foram esquecidos no momento em que parti. O jogo acabou, não tente me iludir. Você me persegue, nunca pense em desistir. Alguém como você, eu já não quero mais. Seu tempo acabou e você não me satisfaz. E eu que vou sozinho nesse mar, não vou... Não, para, para. Para tudo, para tudo. Então, galera, estamos chegando ao fim do primeiro dia do vlog. E tá bem escuro, tá bem tarde. Já bebi uma quantidade de cerveja considerável. Já comi bastante também. Agora é hora de dormir, porque amanhã tem mais. Amanhã, próximo capítulo. É isso. Até amanhã.